Olá pessoal do grupo aí, pessoal aí do canal Eu mostrei pra vocês que a gente estava com a falha do INS 0104 Certo? Que se referia a balão 1 Observe aí que agora o balão está cheio E o número 1, tá vendo ali o balão, a luz acendeu, ok? Você pode observar que a gente está sem falha nenhuma aí, certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês aqui Entrar lá, navegar lá No INS como estava Tá vendo aí? Ok Então estamos sem o problema do INS Foi por isso que o balão voltou a acender ali E ficava aquela faixa amarela e vermelha, amarela e vermelha Devido que eu mostrei no vídeo anterior Que o soquete estava ruim Antes foi lá na válvula PU Certo? O fio estava partido A gente trocou o soquete lá, botou E a falha sumiu Aí fica a nossa dica Um forte abraço a todos Dá um legal aí Um like aí Estamos aí pra trocar ideias aí Ok? Um forte abraço